Se sofrimento é escola, eu já tô formado Tudo que passei serviu de aprendizado As batalhas sofridas da vida, a família já passou Desde menor já vim dando trabalho Pelo som da pele, sou discriminado Oportunidades pra esse lado é raro Mas tem o pé no céu Os humilhados serão exaltados Isso não é história, isso é mais que fato Olha só como o jogo virou Certo cê não esperava É que a melhor ataque desse lado Por Deus na luta fui abençoado E por amor não almejei os tacos Hoje é o preto raro É, nem sempre nóis tá bem Só que hoje nóis tem Dinheiro pra gastar à toa É, jacaré nóis já tem O clenói tem também Se é kit é só cocavo É, nem sempre nóis tá bem Só que hoje nóis tem Dinheiro pra gastar à toa É, jacaré nóis já tem O clenói tem também Se é kit é só cocavo Mas era um menino pequeno, gordinho e moreno da gola amassada Que não tinha nada Descia pro campo, cabulava aula pra jogar uma bola E uns parceiros avisavam, olha a sua mãe Eu olhava pra trás e lá tava ela com a cinta na mão Com a cinta na mão Ô menino cê tem que estudar Ô menino cê tem que aprender Nessa vida cê vai batalhar Cria a minha que não vai sofrer Ô menino cê tem que estudar Ô menino cê tem que aprender Nessa vida cê vai batalhar Cria a minha que não vai sofrer É, nem sempre nóis tá bem Só que hoje nóis tem Dinheiro pra comprar as coisas mais Ainda me lembro bem Não tinha um vintém Só que hoje eu tô na fase boa, é Nem sempre nóis tá bem Só que hoje nóis tem Dinheiro pra comprar as coisas mais Ainda me lembro bem Não tinha um vintém Só que hoje eu tô na fase boa Sou mais um neguinho, um favelado Tirado como um pé de barro Já ajudei e nunca fui ajudado E a Coringa dos fluxos Sempre fui descriminalizado Pela cor e pelo meu andado Faz favor, respeito e favelado Porque o bonde hoje tá um flaco A humildade eu carrego no peito A família eu carrego nas costas Tô dribando todos os preconceitos Enfrentando um problema que a vida me manda A favela tá daquele jeito O respeito já vem de uma cota Então não desacredita não Porque o bonde é os me na porta É, nem sempre nóis tá bem Por isso a gente tem E olha hoje os bico quer colar Porque nós tá tocando a vela Desfilando dentro da quebrada Inspirando nossa criançada Mas eu lembro do tempo de quando Eu era pequeno que eu não tinha nada Corri atrás da minha correria Pra prosa ajudar minha família em casa E o sofrimento que eu passei Foi estudo pra revolução O sorriso que eu trago no rosto Inspira até mesmo a superação É, a superação Nem sempre nóis tá bem Só que hoje a gente tem Dinheiro pra ajudar a coroar Mas, tô vivendo minha melhor fase Curtindo com meus aliados Sorrindo da cara dos trouxas Que tirava sarro É, nem sempre nóis tá bem Só que hoje a gente tem Dinheiro pra ajudar a coroar Mas, tô vivendo minha melhor fase Curtindo com meus aliados Sorrindo da cara dos trouxas Que tirava sarro Vou passando a visão Vai se liga, segue bom Não precisa de uma peça Pra ter boa condição Vários parceiros não correm Morrendo só pro malote Quem dera valorizar Se a vida nesse mundão Quantos amigos aí Eu vim morar com Deus no céu Sem tempo de despedir Mas fazendo o seu papel Então valoriza a vida, meu mano Porque ela é única e é cruel É, nem sempre nóis tá bem Só que hoje a gente tem Dinheiro pra comprar uma goma Mas, eu sei que eu sou capaz E vou conquistar mais E só os de verdade Cola É, nem sempre nóis tá bem Só que hoje a gente tem Dinheiro pra comprar uma goma Mas, eu sei que eu sou capaz E vou conquistar mais E só os de verdade Cola E só os de verdade Cola Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É, mas que no pitch Só